Olá, tudo bem? A gente começa esta edição falando da grande quantidade de morcegos numa plantação de atemoia. O caso preocupa o produtor da fruta e chamou a atenção de pesquisadores em Botucatu. Eles foram até o pomar para investigar o comportamento desses mamíferos. Seu Mitsu produz frutas no sítio que tem há mais de 30 anos numa colônia japonesa em Botucatu. A maior parte da produção é orgânica. Agora ele tenta produzir a atemoia também sem aplicar agrotóxicos. Mas um animal nada convencional está atacando as frutas. A gente via os frutos raspados, né? E não via nada atacando. E a gente via à noite e daí via muito morcego, né? Bastante? Bastante, muito morcego. Quando o produtor descobriu os morcegos na produção, ficou preocupado com o prejuízo, já que os frutos raspados perdem valor na hora da venda. Mesmo não sendo bem-vindos na plantação, seu Mitsu entende a necessidade de conviver com os bichos. Isso faz parte da natureza, né? Temos que aceitar. Porque eu faço a produção orgânica, né? Então a gente tem que conviver com a natureza também. Uma das formas que o produtor encontrou foi colocar saquinhos de papel nos frutos. Mas, segundo ele, é inviável ensacar todos. Para estudar o comportamento dos morcegos na atemoia, um grupo de pesquisadores da Unesp e da Prefeitura de Botucatu passaram alguns dias na plantação. Aliás, noites, já que durante o dia, nem sinal deles. É preciso esperar escurecer para ver os primeiros voos. Lanternas e muita paciência para esperar a chegada dos morcegos famintos. Logo, encontramos uma fruta sem a polpa. Ela foi completamente devorada. O primeiro morcego que encontramos ainda não estava comendo. Logo em seguida, no meio da plantação, conseguimos encontrar o primeiro jantar. O bichinho parece abraçar a atemoia enquanto mastiga a polpa. Num outro pé da fruta, mais um flagrante. Aqui, dois deles disputam a mesma comida. Um deles só deixa o outro tranquilo quando consegue abocanhar um pedaço da fruta para ir embora. A produção de atemoia aqui no sítio do Seumitsu não é tão grande, mas a quantidade de morcegos impressiona. E eles preferem os frutos que já estão rachados, com a parte branca, a polpa, aparecendo. Aqui ao lado mesmo tem um agora comendo. E nem a nossa presença aqui, eu falando alto, atrapalha o banquete do morcego. Segundo este pesquisador da Unesp de Botucatu, ainda não há relatos na literatura científica de ataques de morcegos em frutos de atemoia. A primeira conclusão é que eles não são perigosos e que não trazem prejuízos à lavoura. Nós verificamos que praticamente eles só vão em frutos maduros, que já estão rachados no pé e que o agricultor não tem aproveitamento. Então praticamente ele ajuda a manter os frutos que não vão ser aproveitados, para que não criem moscas, criem outras possibilidades de doença nas plantações. Uma saída para não deixar o fruto rachar é usar a técnica do Seumitsu, ensacar a atemoia. E colher no tempo certo. Esses morcegos estão aqui porque esses frutos estão amadurecendo no pé. E normalmente a colheita é feita antes de chegar nessa fase. O supervisor da Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu diz que apenas duas espécies de morcegos foram encontradas na produção de atemoia. E eles não são perigosos a quem mora por aqui, já que são frugíveros, ou seja, só comem frutos. Mesmo assim, é preciso cuidados com os morcegos. A orientação é, encontrar o morcego caído, não procurar colocar a mão direto nele, tentar pegar, porque para se defender o morcego acaba mordendo e pode ser que transmita alguma doença. O morcego, ele pode ser portador do vírus da raiva. Então a orientação é, jamais tentar capturar o morcego, tentar manusear ele e sempre manter os animais domésticos, cães, gatos, sempre vacinados contra a raiva.